Nos dois últimos vídeos eu falei sobre a compulsão alimentar. E para a gente se livrar da compulsão alimentar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se amar do jeito que a gente é. Porque o que acontece é que a compulsão alimentar, ela tem um propósito. O propósito dela é de aliviar uma tensão no nosso corpo. Então, quando a gente não está se sentindo bem por algum motivo, a gente começa a sentir o peito apertado ou o estômago parece que tem borboletas e fica produzindo ácido clorídrico demais e fica desconfortável. Então, toda vez que a gente tem ou que a gente enfrenta uma situação que não está muito confortável, a gente vai querer dar um jeito de a paz igual que está acontecendo. E uma das formas que as pessoas aprendem a usar durante a vida é a comida. E a gente aprende isso desde criança. Uma criança está comportada, ganha um pirulito. A criança está meio agitada, toma aqui um leitinho com achocolatado. Então, a gente vai aprendendo ao longo da vida, erroneamente, a usar a comida como substituto para alguma coisa que não está legal. E a maioria das pessoas faz isso, na verdade. Então, se a pessoa está entediada, está cansada, está com raiva, ela procura alguma coisa para liberar aquela tensão. E muita gente acaba utilizando a comida. Então, a comida serve para liberar essa tensão. A comida também pode servir para que a gente, por um momento, por um período, não fique tanto em contato com pensamentos negativos. Então, quando a cabeça está a mil e não está legal, um monte de pensamento negativo. Ah, ele não me ligou, vou ficar sozinha para sempre e tal. Então, a pessoa começa a ter muitos pensamentos negativos e quando ela come, naquele momento em que ela está fazendo algo, no caso, comendo, a mente clareia um pouco. O problema é que esse hábito, a longo prazo, não só não vai resolver os problemas que a gente tem na vida, mas pode criar outros. A glicose pode subir porque estamos comendo carboidratos simples demais, doces demais, massas demais, salgadinhos demais. O colesterol pode subir se a gente começa a consumir gordura demais. Então, quando a gente usa sempre a comida para lidar com qualquer desconforto, no final a gente também não se sente muito bem. Então, eu falei nos vídeos anteriores da importância de a gente estar analisando os pensamentos. E, além de analisar os pensamentos, eu gostaria que agora você fizesse um outro exercício. Porque a compulsão alimentar, porque o comer compulsivo, o comer demais, exageradamente, ele pode acontecer assim, ó. Super rápido, de uma hora para outra. Então, quando você for se dirigir para a comida, fale com você mesmo. Eu estou indo para a cozinha agora pegar uma comida porque eu estou me sentindo triste. Ou porque meu estômago está fazendo uns barulhos esquisitos. Ou porque eu estou sentindo dor de estômago. E comece a falar com você mesmo. Se você estiver sozinho, pode até falar em voz alta. Eu estou comendo porque hoje eu acordei chateado. Estou comendo porque ontem eu briguei com minha chefe. Enfim, vá falando para você. E aprenda a se respeitar. Aprenda a não se colocar para baixo. Mesmo nesse momento em que você está comendo. Porque você tem que falar com você como se você falasse, estivesse falando com a pessoa que você mais ama no mundo. E você não falaria para essa pessoa, você é um burro, você está comendo de novo. Você é um porco, você está comendo de novo. Não é assim que você falaria com essa pessoa que você ama. Então, como você tem que se amar também para tudo ficar bem na sua vida. Você tem que aprender a falar com você mesmo de um jeito que te dê mais apoio para você conseguir enfrentar os problemas. Se tiver difícil, pegue uma foto de quando você era criança e olhe essa menininha ou esse menininho tão lindos. E converse com essa pessoinha aí. Converse com ele. Como você conversaria com essa criança adorável. E eu aposto que você não falaria para essa criança tão linda e tão inocente, seu idiota, você está comendo de novo. Você não falaria isso. Então, eu gostaria que você falasse com você, olhando para essa criança, se respeitando mais. Porque isso é muito importante para que a gente resolva a compulsão alimentar. Nos vídeos anteriores, eu também falei a importância de liberar a tensão do corpo. É muito importante. Então, o que você tem que aprender é, depois que você identificou quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, quais são as situações que te levam a comer demais. E você já sabe quais são essas situações. Você tentar substituir a comida por algo que possa igualmente liberar a sua tensão. Então, se você está usando a comida para se sentir melhor, que outra coisa que não te traga prejuízo e não traga prejuízo a nenhuma outra pessoa, você pode utilizar para que você possa se sentir melhor. Será que meditar vai fazer essa função? Pode ser um substituto adequado para a comida? Você só vai saber testando. E não testando uma vez. Testando várias vezes. Será que praticar um exercício, uma atividade física vai liberar essa tensão do seu corpo e da sua mente e você não vai precisar utilizar a comida? Será que ler um livro, ou pintar, ou cantar, faria isso? Ou conversar com alguém, um psicólogo, ou um amigo, sua mãe, conversar com alguém te ajudaria a liberar essa tensão e aí você não poderia, não precisaria utilizar a comida? Então, você precisa avaliar os seus pensamentos, o que é que está vindo aí, o que é que está por trás da compulsão alimentar, olhar para esse pensamento e falar, olha, pensamento, tudo bem, você veio, mas você não é verdadeiro. Então, nem sempre o que a gente pensa é verdade, mas às vezes a gente se engana. É muito comum a gente se enganar, a gente pensar uma coisa, não se sentir bem com aquele pensamento que a gente teve e começar a se enganar, começar a se botar para baixo. Então, avaliar os pensamentos que você está tendo e avaliar o que não só causou esse pensamento, mas o que esse pensamento causa no seu corpo, você fica mais tenso, na mandíbula, nos ombros, no peito, na barriga, aonde você fica tenso por conta desses pensamentos, por conta desses sentimentos e como fazer para liberar essa tensão. Você já sabe que comida, momentaneamente, pode liberar essa tensão, mas existem várias outras formas que você pode aprender, sempre se colocando em primeiro lugar, sempre se amando do jeito que você é hoje, para que você possa amar essa outra pessoa que você quer ser no futuro. No meu site, andreatorres.com.br, você vai conhecer mais cursos sobre essa área e você também pode ir na aba blog e procurar os meus textos sobre compulsão alimentar, sobre emagrecimento e outros temas relacionados à alimentação, à nutrição e às práticas integrativas. Se você tiver alguma dúvida, você também pode deixar um recado aqui para mim no vídeo ou pode também solicitar algum tema específico que você gostaria que eu discutisse.